Eu te convido para que você reúna a família, os amigos, as pessoas que estão em dúvida, a tua comunidade afetiva e assistam o debate às 10 horas da noite na RBS TV e decidam a partir dali o que é melhor para o Rio Grande do Sul. É prosseguir nesta mudança e dar mais uma oportunidade para nós continuarmos com esse trabalho ou voltar para o passado. Não vamos interromper um Rio Grande que está crescendo e que está vencendo.